Vem aprovar meu brush, sabe que eu tenho approach Na hora do lunch, eu uso de ferro e put Vem aprovar, vem aprovar meu brush Sabe que eu tenho approach, na hora do lunch Eu uso de ferro e put Eu tenho cegó na fé, meu temperamento é light Minha casa é high-tech, toda hora rola no inside Já foi bando, já criou, hoje não é uma rola slash Minha vida não é pouco, minha maçada que foi treia Vem aprovar meu brush, sabe que eu tenho approach Na hora do lunch, eu uso de ferro e put Vem aprovar meu brush, sabe que eu tenho approach Na hora do lunch, eu uso de ferro e put Fique ligado no link, eu vou avançar mais logo Depois do décimo direito, sou bom e velho e go Eu tirei o meu brincar e fui pra Bahia, me pique Posso não ser bom pensar, mas já sou novo líder Vem aprovar meu brush, sabe que eu tenho approach Na hora do lunch, eu uso de ferro e put Vem aprovar meu brush, sabe que eu tenho approach Na hora do lunch, eu uso de ferro e put Vem aprovar meu brush, sabe que eu tenho approach Na hora do lunch, eu uso de ferro e put Vem aprovar meu brush, sabe que eu tenho Vem aprovar meu brush, sabe que eu tenho